Estamos a falar aqui do ginásio de esporte, o governador João Castelo, o João Lobo, o Instituto Marciel, discutindo nesse momento aqui as finais. E olha só o grande público participando, um público muito expressivo nas finais aqui no ginásio de esporte. Realmente a família participando, porque os meninos têm essa capacidade, ou seja, os pais vêm acompanhar o desempenho dos filhos e acabam participando, ou seja, o público tende a aumentar com a participação das crianças no esporte. Música Música